Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Genival Xavier de Lima. Nasceu em 29 de abril de 1929, em João Pessoa, Paraíba. Desencarnou em 3 de junho de 2003. No Rio de Janeiro. Em Anuário Espírita, 2004, Lucena nos conta que Genival Xavier de Lima era filho de Francisco Xavier de Lima e de dona Noemícia Peregrina de Lima. Casou-se com dona Isa Siqueira de Lima, com quem teve 3 filhos. Ana Clara Siqueira de Lima, Antônio Carlos Siqueira de Lima e Ana Cristina de Lima Maurié. As ideias de Genival Xavier de Lima sempre foram materialistas. Até o dia em que uma amiga colocou-lhe nas mãos o livro Crônicas de Alentúmulo. Recebido mediunicamente por Francisco Cândido Xavier, do espírito Irmão X, Humberto de Campos. Nome para ele já bastante conhecido, pois sempre fora um devorador de livros, não espíritas, mas dos melhores autores. Ficou impressionado e sua amiga, dona Nazinha, falou-lhe sobre Humberto de Campos Espírito e sua produção mediúnica, convidando-o, inclusive, para assistir a uma reunião espírita em sua residência. No dia combinado, lá estava Genival, que ouviu uma comunicação de um espírito elevado, que muito sensibilizou. Foi o primeiro contato. Querendo conhecer melhor a doutrina, meio desconfiado, Genival foi à União Espírita Paraibana. Ele tinha, nessa época, 18 anos. A União Espírita Paraibana atendia muitas pessoas, receitando, aconselhando, ouvindo cada um com o maior carinho. Um dia, terminando toda aquela leva de pessoas, o espírito comunicante perguntou ao secretário da casa. — Todos atendidos? — Respondeu o secretário. — Sim, senhor, todos os inscritos. — Disse o espírito. — Falta um. Chame o moço sentado à frente. — Quem? — Indagou o secretário. — Aquele jovem fardado — informou o espírito. Genival, que na época servia no exército, aproximou-se da mesa. Quanta emoção. Numa linguagem carinhosa, cheia de estímulo, o médium Antônio Galdino de Sales, falou-lhe, inclusive, muito sobre sua vida, dizendo-lhe ser sua tarefa na terra. Um imenso trabalho, e que urgia começar a partir daquele instante. Deste dia em diante, Genival passou a frequentar a União Espírita Paraibana, inclusive as reuniões de desenvolvimento mediúnico. Adquiriu os livros de Allan Kardec, lendo cuidadosamente cada um, e passou a frequentar a juventude, fundada havia pouco tempo por Leopoldo Machado. Em 49, Genival transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde procurou o Centro Espírita no Catete, engajando-se à mocidade. Genival também passou a frequentar a Liga Espírita do Brasil. Com seu dinamismo, Genival organizou o primeiro e o segundo Congresso Estadual de Mocidades e Juventudes Espíritas do Rio de Janeiro. E não parou mais. Era dinâmico por excelência. Aos 76 anos de vida terrena, Genival muito contribuiu para a divulgação do Espiritismo, deixando uma lacuna enorme e uma saudade imorredoura em todos os seus confrades e amigos. Por tudo isso, pela sua vida, Genival Xavier de Lima está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira. Legenda Adriana Zanotto